Palmeiras! Palmeiras! Autoriza Leonardo Gaciba, bola rolando, está valendo pelo campeonato brasileiro. Na ressacada em Florianópolis. Havaí e Palmeiras. Palmeiras todo de verde hoje. Eu acho que pelo fato de ter dado dois nos primeiros cinco minutos, Gaciba resolveu administrar, mas tem que tomar cuidado porque o jogo está tenso. Onze minutos do primeiro tempo, Palmeiras tem falta para fazer a cobrança. O goleiro Renan orientando ali os dois jogadores que estão na barreira. O Marcos Assunção bate muito bem, fez tantos e tantos gols, cobrando falta na vida. Partiu o Marcos Assunção de pé direito, o goleiro espalmou, mas voltou no lingo. A chance do Gabriel! Gol do Palmeiras! Gabriel Silva, número 34! A bola veio muito venenosa. O goleiro Renan conseguiu a defesa no rebote. Gabriel Silva estufa a rede do Havaí. Veja que o Renan conseguiu defender antes da bola quicar, mas não fazer uma defesa capaz de evitar o rebote. E aí o Gabriel escolheu, bateu a bola, passou entre as pernas ainda do goleiro. E o Filipão comemorando, é a primeira comemoração lá dentro do campo, né? Quinta-feira ele já comemorou um pouco também na vitória do Palmeiras por 2x1 sobre o Santos. Logo depois do futebol. Aí o Caio, clareou, pé esquerdo! Gol do Havaí! Caio, número 7! Ele é um jogador muito perigoso mesmo, né? Fez a jogada individual, bateu de esquerda, tirou o Edinho, o Deola chegou a tocar na bola. E mesmo caído, você vai observar depois agora na repetição, olha o chute, o Deola toca, e o Deola, ele acusa o golpe, ele fica cabisbaixo, ele olha pro chão, meio que acusando o golpe de uma possível falha do goleiro do Palmeiras. E o Caio comemorando o terceiro dele nesse brasileiro. Rivaldo perdeu, Marciaraújo, a bola voltou no Caio, arrumou, linda a bola pro Roberto, tocou no meio, Robinho! Gol! do Havaí! Robinho, número 19! Vira, vira, do Havaí na ressacada! Veja que a condição do Roberto é boa! E a do Robinho também! Que mandou pro fundo da rede a bola do Caio, é uma preciosidade! Aí o Roberto escolheu a jogada certa, e o Robinho, a bola quicou, subiu um pouquinho, pegou de tornozelo, mais pra Canela, talvez! Por isso ela foi lá na gaveta, né, e não entrou normalmente em rasteirinha. O, a gente tá vendo mais uma vez o lance, olha, pelo alto, não há nem uma dúvida, tem, Marciaraújo? É muito pênalti! Na hora o jogador do Havaí, olha ali, ó, sequer reclamou. Depois o companheiro foi ali chegar perto do Gaciba, e ele resolveu tomar coragem pra reclamar. Mas, olha aí! E o Kleber, em jogos oficiais, pode marcar o primeiro dele na volta ao Palmeiras! Kleber está autorizado pra cobrança do pênalti! e partiu o Kleber! Gol! Do Palmeiras! Kleber, número 30, batendo o pênalti! No meio do gol, pra estufar a rede do Havaí, a comemoração do Filipão! O lance é todo seu, Renato Marcílio! Falta do... Léo ele marcou! Esses quatro ali, ó! Foi! Ele joga o braço, joga o corpo, se atira sobre o jogador do Havaí, olha só! Tá expulso porque já tinha um cartão amarelo! Levou o amarelo e o vermelho! E o Caio vai pra cobrança do pênalti! Dá 2x2 o jogo, autorizado, partiu o Caio! Defendeu, voltou no Caio! gol do Havaí! Caio! Aproveitando o rebote do pênalti que ele vence, bateu pra defesa do Deola! O goleiro do Palmeiras estica o braço direito! Caprichosamente a bola voltou! No pé do Caio que levanta de alegria o Guga e seus amigos por ali! Agora não há mais superioridade numérica, né? Os dois times teve um homem expulso! E aí você vê o Vivaldo tentando a jogada pro Roberto! O Deola saiu! Roberto tirou do goleiro e bateu! Gol! Gol do Havaí! O Roberto número 9! O passe em profundidade, olha o Deola! Saiu de forma tabuleuada do gol! O Roberto driblou com muita categoria! Consciente de pé direito pra botar de mansinho a bola no fundo da rede! É o quinto do Roberto no Campeonato Brasileiro!